Se você acha que o Rock'n'Roll morreu, você está enganado. Sábado, 23 de julho, é dia de Matanza Fest, aqui no Circo Vador. E olha só, vai ter show com a própria banda Matanza e mais, Hateful Mother, Cólera e Moncho do Ula Ula. E quem está ligado no Matanza Fest sabe que é Rock'n'Roll pra noite inteira, Line Up, Matador, esse do Matanza. Então é isso, vem pra cá pro circo, sabe por quê? O Rock'n'Roll tá vivo, o circo também e eu já vou pegar meu lugar. Sábado, 23 de julho, Matanza Fest, é Rock no Circo. E quem mora, tem a mano, está...